Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir 186 bilhões de reais em investimentos para garantir geração de energia no país. E níveis de águas nos reservatórios podem reduzir o valor da bandeira vermelha na conta. E ainda, agosto é o mês para proteger as crianças contra a paralisia infantil. Campanha de vacinação começa no sábado. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!